Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Já no começo do vídeo, vou pedir para vocês o like, a inscrição e também que vocês cliquem no sininho para serem notificados dos meus próximos vídeos. E hoje, pessoal, eu trago um top 7 dos melhores filmes de animação das décadas de 80, 90 e 2000. Espero que vocês curtam bastante. Então, bora para o vídeo! O primeiro filme é Meu Vizinho Totoro, de 1988, que conta a história de duas irmãs, Mai e Satsuki, que se mudam para uma casa na zona rural com seu pai. Sua mãe, Yusuko, está internada no hospital. Perto da nova casa, elas conhecem os espíritos da floresta e seu líder, Totoro. Esse clássico foi dirigido e roteirizado pelo mestre Ayo Miyazaki e está disponível na Netflix, caso vocês queiram assistir. O segundo filme é A Viagem de Tihiro, de 2001. Tihiro se muda com seus pais para uma outra cidade. A caminho dessa nova casa, o pai de Tihiro resolve pegar um atalho. Lá encontra uma mesa repleta de comida. Mesmo Tihiro achando tudo aquilo estranho, os pais de Tihiro decidem começar a comer tudo o que vem pela frente. Quando anoitece, seus pais se transformam em porcos. A partir daí, apenas Tihiro pode salvar seus pais desse feitiço. A Viagem de Tihiro é outra obra de Ayo Miyazaki. A animação totaliza 15 prêmios, entre eles o Oscar de Melhor Filme de Animação de 2003. O terceiro filme é O Rei Leão, de 1994. Esse clássico da Disney conta as aventuras de Simba. Um jovem leão, o tio malvado de Simba, Askar, planeja roubar o trono de Mufasa, atraindo pai e filho para uma emboscada. Simba consegue escapar com a ajuda de seus amigos, Timão e Pumba. Depois de adulto, Simba reaparece para recuperar sua terra, que foi roubado por seu tio, Askar. O quarto filme é O Fantasma do Futuro, de 1995. O filme de ação japonesa foi dirigido por Mamoru Oshii e escrito pelo mestre Mazama Nishiro. A história do filme se passa em 2029, onde existe a capacidade técnica de manipular as pessoas entrando em suas mentes. Sem querer dar muito spoiler sobre esse filme, só posso dizer que vale muito a pena assistir esse filmaço. O quinto filme dispensa apresentações. Akira é um dos filmes japoneses do gênero ficção científica e ação mais conhecidos do mundo. O filme de 1988 é considerado revolucionário por sua qualidade de animação. Se por algum motivo aí, alguém ainda não assistiu esse filme, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O sexto é A Era do Gelo, de 2002, que foi dirigido por Chris Wedge e pelo brasileiro Carlos Saldanha. A animação é uma adaptação da história original de Michael Wilson. A história do filme se passa no período glacial. Um bebê é separado de seus pais e para a sorte deste bebê, um trio estava no mesmo lugar, na hora certa. Um mamute rabugento, um atrapalhado bicho preguiça chamado Sid e Diego, um tigre dentro de sabre. Juntos eles embarcam numa jornada para ajudá-lo a encontrar sua família. O último e não menos importante é Shrek, de 2001, que é um dos filmes mais legais da década de 2000. Shrek é um ogro que vive em um pântano distante e junto de seu amigo, um burro falante, eles vivem muitas aventuras e confusões. Shrek também conhece Fiona, por quem ele se apaixona e a pede em casamento. Fiona aceita e aí começa uma linda e bizarra história de amor. Bom pessoal, essa foi a lista dos 7 melhores filmes de animação das décadas de 80, 90 e 2000, que eu queria relembrar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like que ajuda bastante. E agora, eu vou nessa. Fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.